O bagulho não vai ser brecado, o movimento vai acontecer da melhor forma. Então, todo mundo aí, mano, levanta as duas, vão pro alto, certo? Todo mundo levanta as duas, vão pro alto. É, mas pode deixar nós ir mais na voz, pode deixar que nós vai rimar o topo. Mano, é que o pessoal atrás a gente tá ouvindo, pai, aí o público tá pedindo mic, entendeu? Família, cês tão me ouvindo aí atrás, família? Vamos de mic, pai, vamos de mic, vamos pra cima. É nóis. Ih, pô, para aí. É, já é. Você começa, a Black Panther começa, a Zec, a Zec começa, a Black Panther termina. Que que é batalha boa, grito, o quê? Não, mano, solta aquele beat, eu vou puxar aquele grito. Caralho, eu puxei um, tá bom, puxa, puxa. Caralho, briga por grito, velho. É, mão pra cima, o beat tá batendo já, rapaziada, hein, ó. Mão pra cima, rapaziada, mão pra cima. Ah, tá. Continua. Cé, é, mão pra cima. Zé, mão pra cima. Uou! 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 Se eles te derrubarem, seu papel é levantar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E quebrarem suas pernas, use os braços pra correr. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem geral Eu não me sinto consumido, sabe que agora eu faço a consumação Lembrando lembro das antigas, sabe que agora eu trago a revolução Eu com o mic na mão, sempre com a disposição Olhando no olho do meu oponente, ele fala que o oponente fica no chão Saber levantar pra depois cair, eu sei que eu vou levantar de novo Tá ligado que quando o Azek cola na batalha, ele faz o fogo e sempre bota fogo Eu sei, eu sei de tudo que eu fiz pra tá aqui Fui feliz, eu curei todas as minhas cicatrizes Mas cê sabe, mano, que agora você toma esporro Ontem você me matou, mas hoje eu nunca morro É, mas nosso rima, cê falou que curou suas feridas nessa disciplina Sou um poeta e eu vim fazer rima Porque ele ainda não cura com gases e sim com poesia Cês entendendo? Tão olhando a pupila Já passei na dificuldade, minha rima é tranquila Mas eu sou diferente, eu tô bacana Eu já passei uns 10 anos de fome, agora é 10 anos de fome Tão olhando, cê tá entendendo? Eu faço rima Com certeza vem geral com a mão pra cima Eu tô no Brasil, sou um artista preto Sou um negro drama que já mostra qual que é o drama do negro Cê tá entendendo? Eu te executo O drama do negro no Brasil é o escapar da morte a cada 23 minutos É isso, certo? Muitos barulhos aí pra esse round, certo? Vem na palminha, que curtiu Mano, vamos lá Quero pedir foco na votação e gritem pra melhores rimas Forne de rimas, barulhos pra quem achou que foi superior, meu mano Azeque É isso, diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Black Panther É isso, levanta a mão pro alto e segue aí, filho Levanta as duas mãos pro alto, não vamos desanimar não, certo? Quarta-feira, solta aquele beat Aê, essa daqui só vai gritar, certo? Quem já hipnou aquele beat pra tomar aquele relo no estirete E não soube o que fazer, certo? Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Eu acho que vai Eu posso puxar, posso puxar Ah, vou puxar já Levanta a mão pra cima, pô Vem, vem, vem Vem, vem Ok, ok, ok Rimas em 3, 2, 1 Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem, vem, vem 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 Vem Cê tá ligado que a rima em casa Sabe que agora eu acabo com sua casa Você é um anjo, eu sou nibela Pô, eu não preciso de asa Cê tá ligado, cuzão Sabe que agora o verso é uma treta Você ignorou quando era lagarta Mas cê vai brilar quando for borboleta Brilha, por favor! Agora já litículo Porque a gente é o Soborboleta Anos atrás eu tava no casulo Vou te explicar Oh! Oh! Soborboleta dentro do casulo Sabe que cê não embrassa Chega pra centenas anos me cuidando Agora ninguém vai cortar minha asa Eu preciso Eu não fiz falta com seu respeito Olhei no olho, bati no peito A minha ponta é um antigo direito Cê tá ligado que agora eu te mato no improvisado O problema é esse ou se você travou Fique bem mais concentrado Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pra mim você é um arrombado Você bateu no peito Porque você é carregado Eu bato no calçadão Essa porra é solo sagrado Vem, 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 vem É um solo sagrado, então calma A você não tem um AVC Cê tá ligado? Sabe que agora você se enruste Você fala que é um solo sagrado Na primeira oportunidade cê cursa É isso Foi foda hein É isso Mas é pra usar o mic hein família É isso, mas usa o mic É melhor pra cês Aê Certo Tem muita gente Forne de rimas Votem alto pra um só Barulhos pra quem curte as rimas de Black e Potter Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Azeque Vamo lá Alto pra um só Alto pra um só Alto pra um só Alto dá já Barulhos, barulhos pro Black e Potter Barulhos pra quem curte as rimas de Azeque É isso Ô Azeque, você é foda, você é monstro Obrigado por ter colado novamente É nóis Black e Panther, próxima fase Pode falar filho Boa noite estudantes Boa noite Eu venho do interior de Campinas Onde geralmente esses flashes não chegam Tá ligado? Se ofuscam Organizo uma batalha há sete anos O Peixe mano Em 2021 junto com o GB Me recebeu na casa deles Tá ligado? Me tratou muito bem Rimei na estudantes Na edição do Mineiro Tá ligado? Que cometeu suicídio igual a minha avó Então a gente se Tá ligado? A gente se identifica mano Eu rimar aqui pra mim é sagrado É uma vitória Eu já me sinto campeão Interior tem voz 019 Tá ligado? GR é sinistro Vocês batalha da estudante Batalha da linear Todas as batalhas monstas demais Eu amo esse lugar Obrigado Obrigado